Música Rapaziada do canal, se liga só, como prometido, a gente está partindo agora para o mercado Vou mostrar alguns alimentos que eu como durante todo o meu dia, mesmo em off de competição, comendo limpo, bonitinho Que dá para você que está em preparação ou não, fazer o consumo desses mesmos alimentos, fechou? Então vamos partir agora para o mercado, estou com um lixinho ali, uma dica que vou dar para vocês já já Oh, diquinha, você que tem preconceito contra isso, não tenha mais, isso aqui vai facilitar a sua vida Sacolinha da sua vovó e da sua mamãe, traga para o mercado, coloca essas coisas dentro, porque você vai economizar a moedinha Porque o pessoal cobra a sacolinha dali e vai fazer um bem para o meio ambiente É, Bruno Santos também é cultura, também é ecologia É moleque, aí o que eu faço? Olha, dono de casa nato Tá ligado né moleque? Vambora Pau e água Tu prefere qual? Pau ou água? Água Ai Vamos embora Fazer aquela copinha degustante para refeio Muito feiozinho né Aí o que a gente faz? Milo, você coloca getorei junto com aminoácidos Normalmente Você vai ser com aminoácido E vem cá, gostoso Você sabe inglês que é o nome? Do que? Café Coce Ai moleque Mais um Isso aí para 3 dias, um pacote? Meu pacote eu vou usar e dar uma semaninha, uma semaninha e meia Porque eu vi do café para desgrama Uma semana de café é loucura Eu faço isso em casa, vai ser mais barato Rapaz, eu só pego mais barato Só muda mesmo o fabricante Eu acho né Isso é verdade Caga igual pato Prontinho Uma cartela por dia 20 ovos por dia Tudo inteiro? Tudo inteiro, como na primeira e na última refeição Tá capésimo Prome Praninha Panela saciada Como eu estou comendo muito ainda Olha o que eu faço 6 pontos Aquela lá é muito melhor Chegou Uma mãozinha para quê? Fazer um cocôzinho qualidade Quem fala que atleta open não come fruta? Não vai dar certo Tem que ajudar a sua flora intestinal Pronto Bate no fruto Isso aí não dá Mas também deve estar Então o resto da capa do urubãe Só escolhendo Separando Porra moleque Tem que Vamos ter a seleção Senão o bagulho não vai vencer com isso Debaixo do pôde Os caras estão meteram fake net Fake net Ah meu irmão Aí é foda Porque aí outro vai chegar lá E vai comprar E vai ter Fique escolhendo Positivo É isso mesmo Se chegar primeiro Dá para o melhor Rapaz Reparei o Chico de balanço Meu amigo Três dias Três dias Vai faltar A maçãzinha Gosto muito daquela maçãzinha da Mônica Quanto saco tu vai pegar Só um Só um de fruto Tá bom É Pedro Só dois Três dias Tá saudável demais Isso aí Viu Pô moleque Isso sai da ave Então é Um por dia É isso Vamos mostrar quanto que dá Sem proteína É Não tem proteína Porque eu já tenho lá em casa Tem o frango, tilápia Carne magra E o salmão Eu já tenho Então aqui eu trouxe mais as frutas Carboidrato da aveia Os ovos Pra três dias O iogurte E abóbora só Basicamente só Ovo e Fruta O gueto rei já entra treino E uns dois Por treino Não tem carboidrato Não tem arroz Nada Nada Quanto vai dar quanto isso aqui? Um 148 E tu? Fui no teu número 150 é quanto por aí 160 Vamos ver se a gente é certo Rendo Nada né Tem nada de comida Joga tudo junto Um por cima do outro Ele não tá nem aí pra nada Tá rolando Tá rolando sucesso agora? Ah Dentro da raio Ela vai No guetino Do estúdio Manoel Gomes tá gravando Aí vem o remite Dentro da raio E o Manoel Gomes Espaziada se liga só Mais um vídeo pra vocês Já brusam umas compreensões aí De apenas três dias Então como a gente falou Durante o vídeo Não teve a quantidade de proteína Que eu costumo comer Pra três dias de carne De frango Porque eu já tenho estocado em casa Então não tem necessidade De comprar agora Até porque a geladeira é pequena Não cabe muita coisa assim A parte de refrigeração lá embaixo Deixou? Então no próximo vídeo Deixa nos comentários Se vocês querem ver realmente Uma compra De uma semana do Bruninho Em off-season Eu tenho certeza Que vocês vão chocar Com a quantidade de caloria De alimento E de variação também E quanto será que sai? Manoel Vamos deixar pra ver lá? Vamos deixar pra ver lá Deixa aí nos comentários Quanto vocês acham que é Quanto será que custa Uma semana de dieta do Brunão? Quanto que vai dar de moeda Que eu acho Tá preparado? Pô, que a gente não comprou nada Eu vou fazer R$10,00 Então é isso Deixe seu comentário positivo Que a gente vê a milhão Produzindo pra você Vamos embora Tchau